A Arquidiocese de Olinda e Recife sediará o sexto mutirão de comunicação regional Nordeste 2 da CNBB na terra do Frevo, Maracatu, Caboclinhos. Onde a cultura, a história e a fé se entrelaçam. A Arquidiocese vai receber de braços abertos comunicadores e agentes culturais da Regional Nordeste 2, vindos dos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e de Pernambuco. A Arquidiocese de Olinda e Recife recebe a todos de braços abertos para participar do sexto mutirão de comunicação do Regional Nordeste 2. Sejam bem-vindos para a Arquidiocese, mãe de todas as dioceses do Regional Nordeste 2. Aguardamos os bispos, padres, religiosos e agentes da PASCOM para a festa da comunicação. Será um momento onde irão vivenciar e construir juntos uma nova etapa para a comunicação na igreja e na sociedade. Sejam bem-vindos nos comunicadores dos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O evento conta com uma equipe renomada de professores palestrantes, inteirados com a comunicação social e presentes em diversas formas mediáticas. O sexto muticom será realizado entre os dias 14, 15 e 17. 16 de outubro de 2016, na Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, localizada no bairro da Boa Vista, coração da capital pernambucana. O local conta com estrutura moderna, oferece auditório, salas climatizadas e áreas para exposição e interação entre os participantes. Convido a todos do Regional Nordeste 2 a participar do sexto mutirão de comunicação em Recife. Os comunicadores irão refletir sobre o tema, a cultura do encontro e as novas formas de comunicação para a transformação social. O evento vai contar com conferências, debates, oficinas, mesa redonda e seminários, na ótica evangelizadora de valorização e acolhimento do outro. Dom Helder Câmara é o patrono do sexto muticom Nordeste 2 da CNBB. Basta de uns tendo de vomitar para poder comer mais. E 50 milhões morrendo de fome no ano só. Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia. Mariana, nossa senhora, mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino. Nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mão cheia. Nem pobre, nem rico. A iniciativa reconhece o dom da paz pela atuação de Dom Helder na comunicação no reino de Deus, em épocas que o mundo vivenciava grandes dificuldades no contexto social, político e econômico. Em vários momentos de oração e de encontro com a palavra de Deus, os comunicadores serão acolhidos no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, situada no bairro da Soledade, no centro do Recife. O templo é o primeiro a ser construído no mundo em louvor à Virgem de Fátima. Ele tem a forma de cruz latina, em estilo semigótico, adaptado à cultura moderna. A Arquidiocese de Olinda e Recife vai oferecer uma noite cultural, com apresentações musicais, danças com artistas que expressam a cultura típica pernambucana. As apresentações serão no Teatro de Santa Isabel, eleito em 2015 como o melhor teatro do Brasil, localizado no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife. A Arquidiocese de Olinda e Recife, mãe de todas as dioceses do Regional Nordeste 2, aguarda você para viver essa experiência de comunicação, de fé e alegria. A Arquidiocese de Olinda e Recife 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 Obrigado.